A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência ao companheiro deputado Virgílio Guimarães para que coloque em votação o requerimento de minha autoria. Muito obrigado, presidente. Eu queria até, como fiz um pouco de critério, eu recebi por parte de pessoas do município de Jaceaba, inclusive da prefeitura, um pedido para que a comissão de participação popular apoiasse a ideia de se implantar naquele município um sistema de tratamento dos sergidos sólidos através de um processo moderno de geração a baixa temperatura, ou seja, dentro da legislação mineira, com geração de energia elétrica. Eu quero aqui, viu, deputado presidente Marcos Lemos, primeiro esclarecer de uma maneira muito periptória, esclarecer, tornar claro. Então, esclarecer tem que ser penetritoriamente. Aqui é a comissão de participação popular. A prefeitura, com todo o respeito que merece a prefeitura, e toda e qualquer prefeitura, eu acho que deve ter iniciativa. No caso, eu não conheço o processo, não conheço nada no que se refere a isso. Agora, falou que é para proteger o meio ambiente e para gerar energia, com o rejeito do lixo, eu sou a favor. Mas uma coisa é o deputado, o rejeito Guimarães, ser a favor, mas aqui é a comissão de participação popular. Se quiser fazer uma audiência, se a população de Jaceaba estiver a favor, ela tem que se mobilizar. Está certo? Eu queria deixar claro aqui o meu apoio, a ideia de se implantar isso. Quero deixar claro aqui, viu, presidente? Eu acho que todo o processo moderno de tratamentos, rejeitos sólidos, deve ser analisado, seja através de aproveitamento de biodigestores, seja para a venda de equipamentos modernos, tudo que protegeu o meio ambiente e gerar energia limpa, claro que tem o nosso apoio, mas aqui não é a comissão de meio ambiente, aqui não é a comissão de Minas e Energia, não é a comissão extraordinária de energia renovável, aqui é a comissão de participação popular. Então, já deixo registrado aqui, de uma maneira clara, se houver uma manifestação popular, nós faríamos audiência pública, sem dúvida, mas senão aqui vira uma outra comissão, onde as prefeituras vão se debruçar sobre ela, etc. Então, quero fazer essa justificativa aqui, não por esse processo específico, não, não. Isso eu sou favorável, aplaudo, acolho, mas não posso fazer um requerimento aqui na comissão de participação popular, quando não há uma associação de bairro, uma associação municipal de meio ambiente e venho pedir uma coisa que me parece, me parece, a distância muito justa. Então, eu falo isso aqui, presidente, desculpe ter te interrompido, mas é uma coisa conceitual, conceitual. Nós temos na comissão de participação popular, tudo cabe na comissão de participação popular, desde que haja participação popular, não é que tudo cabe, bastando ser útil, bastando ser bonito, bastando ser ambientalmente equilibrado, bastando ser bom para a população e para o meio ambiente. Não, aqui, eu chamo a atenção nesse caso, vamos fazer participação popular, vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer uma mobilização lá em torno de um projeto que me parece, assim, na primeira vista, bonito, interessante e tudo mais, é para dizer, aqui cabe tudo, que participação popular cabe em qualquer aspecto da vida do Estado, mas não é por causa disso que qualquer assunto da vida do Estado vai caber aqui, sem participação popular, em nossa comissão. Muito obrigado, presidente, aproveitei para fazer esse esclarecimento. Eu vou fazer a leitura do requerimento e depois passo à presidência para que você possa colocar em votação, já que o requerimento é de minha autoria. E quanto ao que você falou, Virgílio, eu acho que cabe, espero que a gente volte a ter aqui, na nossa comissão principalmente, a discussão sobre a regulamentação da regionalização do saneamento, onde inclui, claro, a questão do resíduo sólido. E aí de todo o Estado. O requerimento da comissão número 13.305.2022. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta dessa comissão com a comissão de fiscalização financeira e orçamentária, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei número 4008.2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023, para o exercício de 2023, no dia 11 de 11 de 2022, às 14h30, encerrando o processo de discussão participativa do Plano nesta Casa. Deputado Marquinhos Lemos, que subscreve o requerimento. Muito obrigado, presidente. Assumo aqui a presidência nesse momento. Chamo atenção para extrema importância, quero sublinhar a importância desse requerimento. Ele estabelece aqui os prazos e torna prática a ação de nossa comissão. É isso, deputado presidente? Isso que chama atenção. Portanto, eu ouço os demais deputados que queiram se manifestar sobre o tema, apesar que é um tema já debatido aqui muitas vezes, isso é uma reiteração, mas dá a sua importância. Consulto se algum dos deputados presentes, fisicamente ou remotamente, queiram usar a palavra, não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que discordam se manifestem pelo microfone e pelo chat adotado por essa Assembleia. não havendo quem se manifestou em sentido contrário, em votação se manifestem. Os deputados e deputados lugares, aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao nobre presidente, deputado Marcos Lemos. Obrigado, deputado Virgílio. Reassumindo a presidência da comissão, quero informar que nós temos aqui em mãos vários requerimentos. Eu estou propondo que eu faça a leitura de todos e a gente vota em bloco. Com exceção, evidentemente, se alguém destacar algum. Tudo bem. Votaremos em bloco, com o direito de alguém destacar algum, foi uma discussão em separado. Professor Cleito, está de acordo? Requerimento de comissão 13.317.2022. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública, visando cumprir o processo de participação das pessoas atingidas pelo rompimento das barragens B1, B4 e B4A, da mina Córrego do Feijão, com sua presença direta e ou de seus representantes. Também com a participação de demais pessoas e entidades correlacionadas, pertencentes à bacia do Rio Paraopeba, inclusive por meios virtuais. para debate e apreciação de projetos por parte dos presentes na reunião. Também levando em conta o trabalho já feito pela Comissão de Participação Popular, tendo em vista o anexo 1.1 do Acordo da Vale e o comunicado número 2, de 11 de outubro de 2022, das instituições de justiça com o intuito de firmar um posicionamento a respeito daqueles projetos. Assina esse requerimento, deputado Virgílio Guimarães. Requerimento de comissão 13.318. O deputado que subscreve, requer vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública, para debater a execução orçamentária dos projetos e atividades demandadas pela população e resultante do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício de 2022. Assina o deputado Virgílio Guimarães. Se inscreva para declaração de voto. Ao final. Requerimento número 12.962. O deputado que subscreve, requer vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com convidados a situação dos servidores públicos estaduais lotados na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, que estão sendo substituídos por funcionários da MGS e também o socateamento da Fundação. Assina esse requerimento o deputado professor Cleito. Requerimento 12.994.22. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 4, com o artigo 233, parágrafo 9, parágrafo 10, segundo, do Regimento Interno, seja encaminhado ao chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, pedido de informações a respeito da utilização das aeronaves do Estado de Minas Gerais pelo secretário de Estado, senhor Igor Eto, constando objetivo das viagens, dias e destino. Assinam esse requerimento. O deputado professor Cleito e o deputado Sábio Sousa Cruz. Requerimento número 13.224. De 2022. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, a convocação do senhor Eduardo Campos, presidente da Fundação Ezequiel Dias, Funed, para esclarecer a possível privatização da Fundação. Requerimento apresentado pelo deputado professor Cleito. Comissão, requerimento de comissão número 13.290.2022. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, SEDEC, em Belo Horizonte, pedido de providência para agilizar a prestação dos auxílios necessários à população dos municípios de Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, Cambuquira e Campanha, que foram atingidos pelas fortes chuvas ocorridas no último dia 4 do mês em curso. Requerimento apresentado pelo deputado professor Cleito. Requerimento de comissão número 13.097.2022. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos dos artigos 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para constituir e coordenar a comissão para estudo, elaboração e monitoramento dos processos e das decisões referentes à desativação da penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, com a consequente implantação de projetos e iniciativas nas áreas educacional, cultural e ambiental, no âmbito do mencionado complexo, garantindo-se a participação de representantes da Secretaria de Estado de Governo, de Planejamento e Gestão e de Educação, da sociedade civil organizada, exemplo dos movimentos de entidades sociais locais e de familiares dos detentos da unidade, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Centro de Apoio Operacional, Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitar do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho da Comunidade, do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais, além de universidades interessadas, exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade do Estado de Minas Gerais. Assino esse requerimento a deputada Leninha, deputada Ana Paula Sequeira, deputada André de Jesus e deputado doutor Jean Freire. Requerimento número 3096-2022. As deputadas e os deputados que se subscrevem, requer de vossa excelência que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para atuar no âmbito de suas atribuições e em conjunto com as demais secretarias de Estado competentes na formalização de instrumento normativo atestando a aprovação do processo de desativação da penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, e firmando ainda a data para a suspensão da entrada de novos detentos na unidade, o prazo final do processo de desativação e esvaziamento da unidade, a definição do processo para redução do atual contingente de detentos na unidade, priorizando-se não as transferências para outras unidades prisionais, mas a adoção de diferentes procedimentos jurídicos, como liberação daqueles que já cumpriram o prazo de pena, progressão de penas e outros, até zerar a população de internos, que, nos casos de necessidade de transferências para outras unidades prisionais, sejam ouvidos os familiares dos detentos ou os seus representantes, na intenção de encurtar distâncias e despesas para os familiares. Que os direitos dos trabalhadores concursados ou designados sejam respeitados para realocação gradual em outras unidades prisionais. Assino este requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 3.095.2022. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais, pedido de providência para proceder aos estudos para o tombamento estadual do Complexo Penitenciário José Maria e o Quimim, no município de Ribeirão das Neves. Assino o presente requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus, deputado Betão e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de comissão 3.094.2022. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para realizar estudos concernentes ao planejamento e à adoção de estratégias organizacionais a curto e médio prazo, para viabilizar uma nova conformação da penitenciária José Maria Oquimim em Ribeirão das Neves, propiciando o não recebimento de novos detentos e a transferência dos indivíduos em cumprimento de pena no presídio para outras unidades, considerando-se a demanda social pelo esvaziamento gradativo e pela desativação do complexo consequente implantação de instituição de ensino local. Assino o requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus, deputado Betão, deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 3.093.2022. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informação sobre a situação estrutural da penitenciária José Maria Oquimim em Ribeirão das Neves, esclarecendo-se, um, se a mesma está adequada e atende aos padrões básicos necessários para o cumprimento de pena pelos indivíduos privados de liberdade, especialmente no que se refere às condições elétricas e hidráulicas, de prevenção contra incêndio e pânico, de fornecimento de água, de segurança, salubridade, de ventilação, de manutenção dos alojamentos e demais ambientes. E, dois, se há previsão de obras, nesse caso, quais a curto e médio prazo para o complexo. Assino esse requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus, deputado Betão e deputado doutor Jean Freire. Só uma declaração de voto e eu resolvi um dos pontos. O restante pode votar. Não vou discutir. Em discussão, não vou discutir. É apenas uma declaração de voto por qual me inscrevi. Em votação dos requerimentos, as deputadas e os deputados que discordem se manifestem pelo microfone ou chat do Zoom. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovados os requerimentos. Abre para declaração de voto. Senhor presidente, fizemos um requerimento, evidentemente, absolutamente dentro do escopo dessa comissão, que é a questão da... Ela tem o sentido da participação popular em sentido amplo. Evidentemente, não é apenas no sentido orçamentário. Mas é claro que o sentido orçamentário é muito importante. Nós reconhecemos, e vossa excelência tem demonstrado isso, uma compreensão grande com as dificuldades que tem no ano eleitoral, não só por ser eleitoral, mas por ter uma legislação específica que limita as condições de execução orçamentária dos temas já aprovados por essa comissão, por ocasião da discussão do PPAG, o ano passado, para vigorar a partir desse ano. E, nesse sentido, como o tempo é curto, nós temos um período, não só de eleição em primeiro turno, mas de segundo turno também, nós queremos aqui algo que se refira à execução orçamentária desse ano, daquilo que foi alvo de uma discussão ampla, intensa. Nós temos aqui uma consultoria que fez um trabalho fruto de anos de experiência, de como trabalhar a participação no Estado. e nós já tivemos aqui, não digo isso, presidente, para vossa excelência, que vossa excelência bem sabe, mas talvez alguns que nos assistem não tenham acompanhado de perto, tivemos aqui dois secretários, o secretário de governo, o deputado Igor Leto e a deputada Luísa Barreto, desenvolvimento econômico, nos falou sobre esse tema antes do período eleitoral. Portanto, nada mais importante do que, na sequência, debatermos a execução daquilo que temos. Eu não vou nem citar o outro requerimento que apresentei, que se refere a recursos da Vale, recursos do item 1.1 do acordo da Vale. Isso aí é um outro tema, mas fica registrado aí. Que é importante cobrar também, porque o tempo passa e a execução não se encontra no ritmo que nós imaginávamos. Nós e a população inteira de Minas Gerais, sobretudo as populações diretamente atingidas. Mas eu chamo a atenção para isso, porque, de alguma maneira, ao aprovarmos muitos requerimentos, alguns têm que ter. Eu faço a declaração de voto, presidente até, para chamar a atenção de vossa excelência, que o tempo é curto e nós devemos obrigação, não a nós mesmos, porque nós teríamos aprovado requerimentos, requerimentos não, itens orçamentários, para executar esse ano. Não, não, nós não. O povo aprovou, a população aprovou. Então, nada melhor do que na sequência da eleição, ainda sobram dois meses, é muito tempo. Ainda dá para fazer execução de coisas importantes que vossa excelência conhece, é muito importante nas regiões mais pobres, em todas as regiões do Estado. Então, é apenas fazer uma declaração de voto, enfatizando o lado participação popular dessa comissão. E, nesse caso, eu queria aproveitar a presença aqui da nossa assessoria para cumprimentá-la, que sabe o quanto foi feita a consulta efetivamente a toda a população do Estado, diretamente, através de sua representação, e nós vamos cobrar. Cobrar foi parecendo algo assim, indevido. Se alguém está devendo. Não, ninguém está devendo ainda, não é cobrar. É acompanhar a execução daqueles itens que o próprio secretário, nesse microfone aí, de uma maneira, até no excesso assim, no excesso de sinceridade, falou, não, deixa que passe a eleição, durante a eleição em Dom Médio, com isso, não quero nem comentar, mas que depois da eleição nós teríamos a execução plena do orçamento que já está, do ponto de vista orçamentário liberado, mas, do ponto de vista financeiro, ainda falta alguma coisa. Então, é nesse sentido que eu faço a declaração de voto, mas acrescento nessa declaração algo que não está escrito no requerimento. É para ser feito com prioridade, porque, senão, o ano acaba, algumas coisas podem ser deixadas para depois, mas a execução orçamentária de 2022 tem que ser. agora, entendendo que o agora começa no dia 3 de novembro. Obrigado, deputado Virgílio, só para reforçar o seu comentário, sua fala aqui, e dizer que agora também nós estamos iniciando a discussão já do PPAG 2023. Então, é um momento também de a gente fazer em conjunto com a... E quanto mais, deputado, executarmos o 2022, mais vamos estimular a participação popular para 2023. Tem que se tornar real aquilo que está, por enquanto, apenas na lei, no orçamento, e até um passo além. a liberação orçamentária já existe. Então, vamos não só trabalhar, como V. Exª muito bem apontou no seu requerimento, trabalhar o futuro, mas o futuro começa no presente, executando aquilo que já aprovamos no passado. É isso. Nós já estamos já em andamento com a discussão, a revisão do PPAG e, principalmente, da LOA 2023. E os grupos de trabalho já estão, já, trabalhando, e vamos agora do dia... A data, só que eu ainda não tenho... Do dia 3 a 9 agora, para... Onde nós já vamos estar com os grupos presenciais. Eu acho que... As inscrições já se encontram abertas e vamos estar divulgando e pedindo, mais uma vez, chamando a participação da sociedade, como a comissão sempre procedeu e sempre trabalhou, chamando e abrindo para que a nossa sociedade tenha condição de participar. Isso, só para lembrar que a consulta pública já se encontra no ar, está no momento das pessoas não deixarem agora de participar. E é um momento também, como você falou, se nós estamos já discutindo 2023, mas 2022 ainda não acabou. E nós precisamos, sim, ter, no final de 2022, poder olhar e ver que tudo aquilo que foi discutido, aprovado, encaminhado ao governo, de fato foi executado, que é o que nós queremos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.